No ano passado, ou seja, em 1988, no período de 29 de abril a 20 de maio, o padre Eloy Pupim Paroco, do Bom Jesus da Cana Verde, teve a oportunidade de conhecer países do Oriente e também da Europa. Padre Eloy, qual o motivo dessa viagem? O motivo foram dois. Primeiro, o Dom Romeu Albert queria me premiar diante do trabalho e do serviço prestado à Paróquia Bom Jesus e ele então achou que eu, depois de 15 anos de padre, deveria fazer uma viagem para conhecer, primeiro, ter um conhecimento bíblico daquela terra santa. Depois, também, além desse agradecimento que Dom Romeu quis me fazer, eu também desejava, ou era outro motivo, conhecer pelo menos o Vaticano. Eu não esperava ir até a terra santa, mas quando Deus ama os seus eleitos, ele me premeia duplamente, diz o Salmo. Então, Deus me premiou indo até a terra santa também. Além da diocese de Ribeirão Preto, a comunidade de Batatais ajudou a financiar essa viagem? Foram iniciativas do Conselho da Paróquia do Bom Jesus, Conselho Administrativo, como também do arcebispo, vender um terreno da paróquia para micostear essa viagem. Nós tivemos, em primeiro lugar, perto das três pirâmides. E nessas três pirâmides, inclusive, entramos dentro de uma delas. E tivemos, também, montados em um camelo. Dentro dessa pirâmide, que nós entramos, a maior de elas, das três, eu me senti mal, porque faltava o ar. E então voltei. Tivemos, depois, em Cesareia de Filipe, onde Cristo esteve com os seus apóstolos. Depois, viajamos para Jerusalém. Depois, no Mar Morto, é interessante explicar o que é o Mar Morto. A quantidade de sal é grande, então você não consegue afundar. Na Igreja do Pai Nosso, nós temos lá mais de 70 línguas do Pai Nosso. Inclusive, nós ficamos muito emocionados quando vimos a nossa língua lá também escrita, o Pai Nosso, em português. Nossas filhas, assim que nós perdoamos a nossa vida, que não nos deixeis cair em tentação, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, o Pai Nosso, em português e português. Não, é português e português. É a língua portuguesa. Ah, sim, mas isso aí é o português, africano. O Horto das Oliveiras, nós tivemos também constatando, segundo o guia que nos orientava, que ainda há oliveiras do tempo de Cristo. Oliveiras antiquíssimas. Dão muito pouquinho já, olivas. Depois, nós tivemos no Muro das Lamentações. Esse muro é muito sagrado para os judeus. O homem reza cinco vezes por dia. E a mulher é obrigada a trabalhar e sustentar a casa. Andando sem impreensão, assim, todos os fundamentos e preceitos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram alcançados na equidade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o custo sacerdotal, Nós tivemos na Grécia, e é interessante notar a guarda do palácio do governo da Grécia. Da Grécia, voamos para Roma. Estivemos na Praça São Pedro. O interior da Basílica é lindíssimo, mas não dá para explicar a emoção que você sente dentro da Basílica de São Pedro. Eles dão muito valor à roupa. No primeiro dia, eu não estava de Clésima. E fui barrado ao entrar na Capela de Adoração Perpétua do Santíssimo. Depois que, no outro dia, voltei de Clésima, com todas as indumentárias de um padre, então, nem sequer me pediram o documento. Do alto da Basílica, que nós subimos até a Cúpula, se vê toda a Roma. A Capela Sistina é lindíssima. As pinturas, as imagens, portanto, a escultura, a pintura, é tudo lindo que não dá para descrever. Por mais que eu dissesse que é muito bonito, ainda eu acho que fico muito aquém diante da beleza que é, não só a Capela Sistina, como também o Museu do Vaticano. A Capela Sistina é um corte, mas só a Capela Sistina é um corte, E eu tenho um corte,